Saudações pessoal, boa tarde, ó, acho que é um corcel, sei lá que é, boa tarde, estamos aqui na Avenida Paulista galera, centro financeiro de São Paulo, ou pelo menos um dos, cartão postal aí de São Paulo, aqui ó, não tem poste com fiação aparente, a Avenida é chique aqui, os cabos são todos subterrâneos, cabo de energia, cabo de telefone, cabo de TV a cabo, cabo de tudo, né, você tá vendo que não tem nenhum cabo aparente aqui, podia ser todo assim em São Paulo, né, mas não é. Você que tá chegando agora no canal, meu nome é Morelo, todos me chamam por Mumu, tem esse canal aqui no YouTube que a gente inicialmente começou a filmar nossos passeios, né, que a gente tem semanalmente os passeios organizados aí pra algum lugar específico, E agora a gente mostra o nosso dia a dia, passa dicas, temos parcerias aí pra ajudar vocês aí a ter benefícios, a obterem benefícios no mercado de motos em geral, então tem seguradora, tem nosso amigo Levi da Quorum, tem o Alemão Pneus, tem a Continental, tem a Intec Motoparts, então assim, tudo oferecendo descontos, benefícios aí pra vocês, ok? Opa, alarme do cara ali disparou, voltou, esse corredorzinho aqui da Doctor Arnaldo é um dos piores de São Paulo, né? Ó a Fusca! Agora não fica paralelo os espelhos É osso, é osso, é osso, é osso Entra não, tio Avenida Doutor Arnaldo Hospital das Clínicas, Hospital Emílio Ribas Temos o cemitério Metrô Clínicas Aqui vai fechar Tem que pegar pra direita Que não é o mais certo Aqui ainda está a faixa pontilhada Vamos evitar multas Já vai abrir Vai abrir Tudo parado Tiozinho está riscando a multa Uns segundinhos a mais Você perde, mas você já não toma multinha Agora o pessoal da SP Trans Também pode multar além do CT Nunca viu o pessoal trabalhando antes Agora tem um monte de SP Trans na rua E só pra multar Mas é isso aí galera É indústria de arrecadação mesmo Tem que arrecadar pro município O pessoal acha que resolve tudo na multa Calota solta no meio da rua Calota solta no meio da rua Avenida Heitor Penteado galera Boa tio Deu setinha Isso aí Foi Eu fui e ele foi Abreu, abriu, abriu Abreu 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 Amém. Fechou o corredor. Vamos pegar para a esquerda e ver se vai dar certo. Acho que foi. Bônus, 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 bônus. Isso. Baixa. Sete para a esquerda e muda. Sete para a direita. Vamos. 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 Muito bom, hein tio? Muito bom, passaram o sinal vermelho, aí mata o motoqueiro, olha a polícia olhando ali só A polícia só olha, né? Aí o que acontece se eu dou um corte ali na cara do... Ih, aí chegou Aqui? Pode apagar? Pode apagar, pode Pode descer, coloca a mão na cabeça do lado Para aqui, né? Pode apagar? Pode apagar... Pode apagar o sinal? O que é que eu tenho? É um problema que eu tenho aqui Não, não tem um... Não, não tem um... Não, não tem um... Soalização também? Tudo, não tem um problema assim, né? Ah, beleza, documenta a militância Vou abrir aqui a tecaira Pode apagar no sinal? Não, não, não tem um problema Não, não tem um problema É muito obrigado, é provedor a gente andar junto, né? Posso ler e o brilho kantar junto? A gente vai experimentar junto É, a gente vai dar a espécie Ah, desculpa Já quase derrubou ali na frente Não sabe quais ela mentira que tem ali O cara passou no vermelho pra entrar reto, tava fechado o foró, ele foi reto O cara quase me derrubou o dedo Tava, tem duas locãs paradas ali atrás Então, na frente das locãs ali, o cara ainda buzinou pra mim, ainda no vermelho Só que tu tá usando essas câmeras agora aqui na motocicleta Na verdade, é câmera, cara Na verdade, assim, a intenção mesmo de usar Resguardar Pra se resguardar, ele é bom assim Pra resguardar, cara Pra resguardar As pessoas, normalmente, quando vêem a câmera E faz aquela fechada, o cara nem xinga O cara, vê a câmera, ó, desculpa Incrível, cara, como o pessoal Até assusta, cara, com a câmera Eu tô vendo bastante botequeira agora com você E é bom, cara, acho que pra tudo, cara Não sei se você, como autoridade, poderia estar filmando, por exemplo Mas seria uma coisa pra você guardar Pra resguardar também O cara, querer falar de amor Exatamente Exatamente E esse programa que eles filmam aí da busca de quatro horas Aí vocês poderiam usar a câmera também Ou tem que ter autorização pra usar? Não, quando eles vêm fazer pra nós, né É autorizando o momento do sinatrono Por causa de eu vou filmar naquela Ciclo aí, né, também É autorizando Você não pode filmar por você quiser Por você só, assim, você decidir filmar Você comprar um documento seu, por exemplo? Ah, sim, sim Pode ser, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Tem muita acusação falsa Ah, deve ser, né Falar, abuso O cara tá todo errado Com o cara no todo lado O documento atrasado O cara quer falar que ele abenjou É Tem um parênteses Quando o cidadão vai lá No cidadão com a polícia Mesmo a justiça Tem mais um cidadão Que é errado Que o cidadão com a polícia Não É tão importante O que vocês fazem, cara É tão importante As pessoas são de bem Não sei o que eu vou mudar Agora, na hora que eu vou passar Eu vou ficar de feliz É 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 Tem bastante gente lá É 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 por aqui ou dá uma volta ali? Pode por... Obrigado, hein? É, galera, é isso aí, ó. Esse é o trabalho que a polícia militar faz que é louvável. É o trabalho de parar o cidadão, fazer a revista, pedir os documentos, conferir se a moto é roubada ou não, se a moto tá tudo certinha. E esse é o trabalho que tem que ser feito pela polícia militar, é um trabalho louvável, né? Não é aquele trabalho num foco arrecadativo, sabe? Quem dera se todas as blitz ocorressem dessa forma, galera. Então a PM e a polícia militar tá de parabéns. Fui super bem atendida, com todo respeito. Fizeram a revista, fizeram as perguntas que tem que fazer. Trocamos uma ideia lá, não sei se vai sair no áudio aí a conversa que a gente teve. Então, assim, parabéns à PM, parabéns à PM. Eu espero que saia tudo aí no áudio. Tomara que na hora que eu tirei o capacete não tenha desconectado o microfone. Agora, o que que acontece é o que eu falei. Fui fechado ali atrás. Se eu tivesse dado uma cortada de giro, eu ia me ferrar nessa blitz, galera. Mas eu ia me ferrar nessa blitz. Porque aí ia aparecer que é desrespeito, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, e assim vai. Infelizmente, né, ainda tinha duas rocãs ali que viram e tal. Espero que multe a pessoa que passou no sinal vermelho lá atrás. Mas é isso aí. Acho que é demais pelo vídeo, já gravamos demais aí. Forte abraço a todos, galera. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau.